A frequência certa sempre estou ligado, ouvindo o rádio para me divertir Por isso sempre estou bem informado, pronto para interagir Nas ondas que é emoção no ar Fico por dentro de tudo o que acontece no mundo, a qualquer hora e em qualquer lugar O anúncio na Tabajara tem retorno garantido Tabajara não tem nem comparação Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio A partir de agora, programa Alô Comunidade O dia a dia das associações de bairros A pauta que vem das rádios comunitárias Notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República E do coletivo de jornalistas Novos Rumos Alô Comunidade No relógio digital da rádio Tabajara, quatorze horas e um minuto Boa tarde, eu vim aqui Fala Fábio Bozar, começando mais uma edição do programa Alô Comunidade O programa das rádios comunitárias Com as notícias do governo de rádios livres e comunitárias da Paraíba e do país E aí, estava fora do ar? Ok Parceria da rádio comunitária Zumbi dos Palmares com a rádio Tabajara da Paraíba Conosco as rádios comunitárias Acauândia Aparecida Diversidade do Jardim Veneza em João Pessoa Rádio comunitária Rainha de Itabaiana Voz popular da comunidade São Rafael Rádio comunitária Independente do Timbó Rádio Lagoa FM de Lagoa de Dentro e Vale do Paraíba Comigo ao vivo no estudo da Tabajara O jornalista Dalmo Oliveira e a companheira Adriana Filizardo E também os nossos convidados de hoje Que daqui a pouco estarão dando o seu boa tarde Boa tarde, compadre Dalmo Oliveira Boa tarde, Paraíba Boa tarde, você que nos ouve aqui na Tabajara M Hoje mais uma edição Edição 49, Fábio, ou é 50 já Do Alô Comunidade A gente está iniciando mais essa etapa Daqui a pouco também entrevista com a pré-candidata A Prefeitura de João Pessoa Na série de entrevistas que o Alô Comunidade está realizando Escutando hoje a professora Lourdes Sarmento Ela que é pré-candidata pelo Partido da Causa Operária E fala daqui a pouquinho para os ouvintes Boa tarde, amigas e amigos ouvintes Eu sou Adriana Filizardo Hoje é o dia 26 de maio Dia Nacional de Combate ao Glaucoma O glaucoma é uma doença ocular Que provoca lesões no nervo óptico E é causada principalmente pelo aumento Da pressão intraocular Se não tratada, pode levar à perda da visão Gradativa e até mesmo à cegueira O Conselho de Oftalmologia Brasileiro estima Que o problema afete 985 mil pessoas no Brasil E 600 mil delas não sabem que estão doentes A doença é a segunda causa de cegueira no mundo E a terceira no Brasil E geralmente é descoberta tardiamente Cerca de 80% dos portadores não sentem nada Nos estágios iniciais da doença O glaucoma crônico costuma atingir pessoas Acima de 35 anos O controle é realizado com o uso contínuo De coleiros e nos casos mais graves Com intervenção cirúrgica Eu mesmo, companheira, eu sofro desse mal Eu prendo meu coleiro todo dia Eu faço o controle Mas o pior é o glaucoma social A cegueira de quem não quer Ou não consegue ver as injustiças sociais As contradições e os absurdos De nossa sociedade Assunto que daqui a pouco a gente vai tratar Com a professora Lourdes Sarmento É isso mesmo O glaucoma também, Fábio Ela atinge majoritariamente a população afrodescendente É um problema de saúde aí da população negra É bom estar fazendo exame oftalmológico constante As pessoas que têm uma herança Vamos dizer assim Da africana no sangue também Daqui a pouco Então a gente vai conversar também com Mabel Dias Ela que já está aqui também no estúdio Mabel Dias que vai fazer uma oficina Nessa terça-feira Aqui em João Pessoa Discutindo a questão racial Com a categoria dos jornalistas E também de radialistas Pessoal da comunicação de modo geral E a ONG Bami Dele vai estar promovendo essa oficina Sobre a questão da comunicação étnico-racial Na nossa imprensa e na nossa mídia paraibana Agora são 14 horas Mais 4 minutinhos Confirmando a hora 14 horas e 5 minutos Daqui a pouco teremos também o Hip Hop ao vivo Com o rapper Cassiano Pedra e o DJ Mauro Rádios comunitárias discutem questões jurídicas e legais No Ceará, aqui na Paraíba, as rádios comunitárias não discutem nada Não estão discutindo coisa nenhuma Seminário jurídico Promovido pela Associação Brasileira de Rádio e Difusão Comunitária Abraço no Ceará Com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil Reuniu comunicadores de rádios, jornais, sites e TVs comunitárias De Fortaleza e Interior do Ceará Um dos temas discutidos Ministério das Comunicações poderá otorgar autorizações Para a execução do serviço de radiodifusão comunitária A uma ou mais estações localizadas em um mesmo município Desde que garantidas as condições mínimas de convivência entre elas Outro assunto debatido entre os radiodifusores comunitários A tese de que a Anatel não tem poderes para fiscalizar rádios comunitárias E nem tem poder de polícia para fechar rádio Nem apreender equipamentos Quem quiser ler mais sobre isso Você pode acessar a nossa página na internet E a página da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares Radiozumbi.jp.blogspot.com E agora o companheiro Dalma Oliveira Que vai conversar com o pessoal do Ban Midele É isso aí, agora são duas horas mais seis minutos Nós estamos no estúdio com a jornalista Mabel Dias Ela que assessora a ONG BAMIDELÊ de Mulheres Negras Aqui no estado da Paraíba E a BAMIDELÊ vem fazendo uma série de ações Já fez uma campanha de promoção da identidade negra Da identidade, né Mabel Boa tarde, eu queria que você falasse então Dessa oficina destinada especialmente para os colegas jornalistas Aqui da cidade e do estado também Boa tarde Dalmo e a todos que estão aqui no estúdio Na próxima terça, dia 29, a partir das duas horas No Hotel Xênios A BAMIDELÊ, a Organização de Mulheres Negras na Paraíba Vai estar realizando a oficina Enegrecendo o Jornalismo Paraibano Uma discussão sobre as desigualdades étnico-raciais e de gênero É uma parceria com a Associação Paraibana de Imprensa, a API É uma ação pioneira no estado, né Onde uma ONG está debatendo junto com jornalistas A modo que a imprensa trata as questões das mulheres Das mulheres negras, do movimento negro em geral E o objetivo é justamente esse Debater com os comunicadores sobre a cobertura Da pauta do movimento negro, de mulheres negras As imagens, os conteúdos reproduzidos pela mídia E estabelecermos um diálogo com a imprensa paraibana Para que a mídia, que é formadora de opinião, de identidade, de valores Seja inclusiva, que não seja discriminatória nem com estereótipos Beleza, Mabel Então, essa iniciativa, ela nasceu de que necessidade Que vocês perceberam para estar mobilizando essa categoria especialmente Qual é o que motivou a ONG a estar promovendo a oficina? A gente passou a observar a ausência E a pouca visibilidade que se dá à pauta do movimento negro, de mulheres negras Por exemplo, ano passado, a Jurema Werneck Que é da articulação de mulheres negras brasileiras Esteve aqui na Paraíba Ela também é do Conselho Nacional de Saúde Onde foi comemorado o dia 25 de julho Que é o dia da mulher negra latino-americana e caribenha E a gente mandou pauta, chamou a imprensa para vir cobrir o evento Para participar E, no entanto, a imprensa não deu o devido valor Até o que o professor Wellington Pereira Do curso de comunicação social da UFPB fala Que é os ideais comunitários A imprensa paraibana, ela se centra muito Não só a paraibana, mas acho que de modo geral Na cobertura política No que acontece no cenário político E se esquece de assuntos importantes também Que dizem respeito à sociedade E também porque a gente percebe Que, além de não ter dado a devida atenção A atividades como essa Como o dia 25 de julho O dia da mulher negra A questão da mortalidade materna Que atinge principalmente as mulheres negras O tema do aborto Entre outros temas Do extermínio da juventude negra Existe a reprodução de estereótipos De preconceito em relação à população negra De sempre colocarem títulos Como, por exemplo, a lista negra Mercado negro Sempre de maneira negativa Sempre de maneira negativa E atingindo a população negra E também invisibilizando as pautas Como nesse caso o dia 25 de julho Então foi a partir dessa observação Da imprensa aqui da Paraíba Que a gente achou interessante Conversar com os comunicadores Para mostrar isso que está acontecendo E podermos propor uma mídia mais inclusiva Que não reproduza esse preconceito Mabel, quem são os parceiros dessa iniciativa E o local do evento E como é que está a mobilização Para atrair os jornalistas para essa discussão Olha, a mobilização está muito boa A gente teve percorrendo as redações De jornais, de TVs Aqui, João Pessoa A receptividade dos jornalistas foi muito boa A participação está sendo bem intensa Nas redes sociais Está sendo bem divulgada A gente recebeu A gente foi parabenizada Por jornalistas de outros locais Também como Bia Barbosa Silvana Veríssimo Lina Efigênia Várias mulheres Que são da Rede Mulher em Mídia Nacional Parabenizando a iniciativa da BAMIDELÊ Que como eu falei no início É uma iniciativa pioneira E na próxima terça A expectativa da gente é muito boa Porque os jornalistas abraçaram a causa Ficaram bastante interessados Foi um tema que chamou bastante atenção O próprio título da oficina Enegrecendo o jornalismo paraibano Foi bastante Foi bem recebido E a gente está com uma boa expectativa Para a próxima terça, dia 29 Lá no Hotel Xênios Poder realizar esse debate Formativo Que vai ser também junto com Vânia Fonseca Que é socióloga da Universidade Estadual da Paraíba Ela também vai estar fazendo Essa análise da mídia junto com a gente E o tema da fala dela vai ser Virando a pauta do racismo E a gente está com uma boa expectativa E com certeza depois outras atividades virão O desdobramento dessa oficina vai ser muito bom Ok, agradecer então a presença de Mabel Dias aqui Convidando a todos para a oficina No Hotel Xênios Na próxima terça é o dia inteiro, né Mabel? Vai ser à tarde De duas às sete da noite E também dizer às pessoas que queiram ainda participar Que ainda tem espaço Qual é o contato de telefone Para quem quiser ainda? Acessem o e-mail Mandem a inscrição de vocês para o e-mail BAMIDELÊ Arroba UOL Ponto com ponto BR Ou então entre no nosso site É fácil encontrar Negras BAMIDELÊ E tem um Twitter também Arroba Negras Negras BAMIDELÊ E a gente está lá À disposição Para esclarecer dúvidas E para receber as inscrições Ainda dá tempo Beleza Por falar em Twitter Fábio Nós estamos com o Twitter do Alô Comunidade Você pode estar mandando O seu Twitter Para a gente estar replicando aqui Algumas notícias De interesse da sua comunidade Anota aí Alô Comunidade PB Né? É seu endereço no Twitter E você pode estar Você pode estar acompanhando as nossas tuitadas E também mandando material aqui Para a gente estar divulgando Através da internet Dizer também que a Rádio Tabajara AM Né? Está Voltou a transmitir Sua programação pela internet Basta entrar no site Do Governo do Estado Procurar aí O O O O aplicativo da Rádio Tabajara AM Nós estamos ao vivo hoje Aqui No programa Alô Comunidade Agora são duas e treze E o telefone para os torpedos? Para os torpedos você pode mandar torpedos pelo Se for pela Oi Se você conseguir pela Oi Oito oito Nove sete treze quarenta Pela Oi E o nove meia Meia cinco Zero um meia um Pela TIM Você tenta um ou outro A gente vai estar também É de É Vai estar também reproduzindo aqui Os torpedos via telefone celular Lá no programa Alô Comunidade de hoje E ainda hoje você acessa o conteúdo dessa edição do Alô Comunidade pelos blogs www.fabiomozarte.blogspot.com E www.diretodosanhaua.com.br Além do blog da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares Que é www.radiozumbijp.blogspot.com Ainda falando de rádios comunitárias Outro tema de interesse das rádios comunitárias debatido no encontro do Ceará As rádios podem receber apoio cultural de grandes empresas Desde que atuem na área em que a rádio comunitária está localizada Pois é, isso é muito boa notícia É muito bom a gente saber disso Porque se sabe que rádio comunitária vive de migalhas A gente não tem recursos É proibido veicular anúncios De acordo com a lei que rege essa história Então, atenção você que opera rádio comunitária Você pode anunciar grandes empresas Desde que elas atuem na sua área Por exemplo, se tem um banco no seu bairro Se tem um supermercado dessas de rede Ele pode anunciar na rádio comunitária É o que dizem os advogados da Abraço Ceará Então são duas horas mais quatorze minutos Daqui a pouco a gente vai estar iniciando a entrevista com Lourdes Sarmento Ela que é pré-candidata aqui na cidade de uma pessoa Pelo partido da causa operária Dizer também que você pode ligar aqui Para os estúdios da Rádio Tabajara E deixar o seu recadinho Em relação a sua comunidade A festas, a eventos que você esteja realizando Na sua comunidade é o 3218-7928 3218-7928 Telefone direto aqui dos nossos estúdios Na Tabajara AM De fronte pra mata do buraquinho 14 horas e 15 minutos O objetivo fundamental de uma rádio comunitária É servir a uma comunidade Que normalmente não aparece na mídia comercial Então a gente não tem vez, não tem voz Nem espaço na mídia comercial Seja mídia, imprensa, na televisão ou no rádio Sobre isso, o Alô Comunidade Traz aqui hoje um depoimento dos companheiros Da Rádio Comunitária Santa Marta Do Morro Santa Marta no Rio Emissora que completou um ano fora do ar Vamos ouvir o depoimento Do rapper Fiel Fiel que fala de sua indignação Por ter a Polícia Federal calado A voz do pessoal do Morro Na data em que se comemorava O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa A polícia foi e fechou A Rádio Comunitária do Morro Santa Marta Essa sonora é a introdução Para a intervenção dos companheiros Do Hip Hop Paraíba Daqui a pouco estão aqui Cassiano Pedra Que daqui a pouco vai falar também Sobre o movimento Hip Hop na Paraíba Fiel falando sobre a Rádio Comunitária E nós colocamos a Rádio Santa Marta Foi de setembro de 2010 A maio de 2011 Então a Rádio Santa Marta Ficou no ar quase um ano Foi tirada no ar no dia 3 de maio de 2011 Onde se comemora a liberdade de imprensa no Brasil Na verdade mostra que não temos liberdade De nada ainda Enquanto o povo não se ligar E junto com o coletivo Buscar isso por direito Rio de Janeiro Botafogo, Zona Sul Comunidade do Santa Marta 73 anos de resistência, meus parceiros Subir, descer, descer, subir Todos os dias Pode acreditar Eu estava em casa Nove horas da manhã O peixe me liga Falando que tinha dois policiais Da Polícia Federal Querendo fechar a Rádio Santa Marta Então corri da minha casa para lá Chegando lá os policiais e a Anatel Dois agentes da Anatel Não tinha mandato Não tinha nenhum documento formal Para tirar a Rádio do ar Pessoas armadas E fomos para a delegacia Fui processado Na verdade não sou nenhum criminoso Só estou exercendo o meu direito de se comunicar Através das zonas sonoras Santa Marta é uma favela carioca Uma favela que tem várias diversidades Seja cultural Seja política Uma favela que tem uma geografia própria É bem típica Onde não tem ruas Então tudo para você se locomover Dentro da favela É subir e descer escada Isso você já anexa na sua vida 788 para chegar lá no pico 788 tem que ter fé em Cristo 788 para mim chegar em casa 788 é a real do Santa Marta De repente hoje no Santa Marta Um programa estava tocando Num assunto que é De energia pública Que é muito cara Ou então de bueiros Que as pessoas passam e somem Quando pisa o bueiro abre e somem Então isso tudo é problema Do estado Que está lá inserido E a população Sem ter mídia Sem ter espaço na mídia hegemônica Procura a rádio comunitária 788 Fona Sul Botafogo Comunidade Chapaquente É o Santa Marta Morou meu mano Tem que ter fé Para subir Se esquecer Qualquer caô Vai ficar ruim É assim Todos os dias Vejo tristeza Porém Muitas alegrias Faça sol Ou faça chuva Temos que subir o morrão Seguir na luta Só quem é morador Para te falar 7,3 anos De resistência Hoje tem bondinho Mas não posso me iludir Iiii Babô Aperta O povo das favelas Eles estão ligados na TV Em outras notícias Que não são construídas por eles Por exemplo Copa do Mundo Está sendo debatida no mundo Então também é assunto Da população da favela Para quem é a Copa do Mundo? Esporte sempre é importante Nós necessitamos de esporte Cultura e lazer Agora A Copa do Mundo Está sendo vendida Para fora Como algo benéfico Para o Brasil Só que no Brasil Pessoa está sendo removida Para poder ter a Copa Nós queremos Copa Com moradia Copa com trabalho Copa com movimentos sociais Queremos a Copa Sem poder Sem precisar Ter que prejudicar Moradores do Rio de Janeiro Tranquilão mané Qual vai ser Vou ficar no cantão No hip hop Demorou Depois vai ter pagode Diversão É comigo Meu parceiro Eu estou em casa Aqui é Rio de Janeiro Então na verdade Sem você ter opções Você acaba debatendo O que eles querem Então Numa rádio comunitária Quem pauta É os próprios moradores Do local Então na verdade Quem são os moradores Do local Numa rádio comunitária São negros São nordestinos São pessoas Que tem um salário baixo Rádio comunitária É necessidade do povo Todo mundo tem que ter Sua rádio comunitária Então é preciso A rádio voltar Para esse povo Poder Dentro da rádio Discutir seus problemas E soluções Direito à comunicação Está na constituição Todo mundo Tem que ter isso garantido Essa é a parada Irmão Eu sou um rap É um cantor Que busca Dentro dessa comunicação Que também é a música Junto com os movimentos sociais Junto com o movimento popular Junto com a favela Em busca de melhoria De qualidade de vida 14 horas e 21 minutos Vocês estão ouvindo o programa Alô comunidade Pela rádio comunitária Zumbi dos Palmares Parceria com a rádio Tabajara da Paraíba E mais sete emissoras Da capital e do interior Entre em contato com Alô comunidade Pelo e-mail Alô comunidade Pb Arroba gmail Dalmo É 14 horas e 22 minutos Olha a sociedade cultural Posse Nova República Recebeu um convite Para participar do quarto curso De realidade brasileira Na região do litoral Que está acontecendo A partir de hoje Aqui no campus 1 Da Universidade Federal Paraíba É um curso promovido Por uns segmentos Do pessoal Do movimento social De uma maneira geral E discutindo questões Da realidade brasileira Como organicidade Das comunidades Vai ter exibição de filme De matriz indígena E várias outras discussões Também E ainda Uma discussão Sobre a vida e obra De Darcy Ribeiro E também Sobre a revolução Na América Latina Entre outros temas Está acontecendo Já agora Começou hoje de manhã Aí no campus 1 Aqui da Universidade Federal Os interessados Que ainda quiserem Chegar por lá Aqui da região Principalmente o pessoal Aqui do Castelo Branco E adjacências Pode estar chegando E se integrando Ao curso de Realidade brasileira Mais contatos É pelo e-mail CRB Litoral Arroba e arro Ponto com ponto BR Doze horas e vinte e três minutos Do relógio digital Da Rádio Da Rádio Da Bajara Da Paraíba O meu compadre professor E ativista de Rádio Comunitária Volkan Costa Lá de Solânia Que é da Rádio Comunitária Solânia FM Ele está indo para a Argentina Para fazer Vai defender tese Lá em curso De pós-gratuação Lá Na Universidade Nacional Códio Medonza Na Argentina Com pesquisa na área de financiamento Da educação básica Vai ser no dia trinta de maio A gente Saúda o companheiro E deseja sorte Volkan Costa Ele é coordenador Da Rádio Lá de Solânia Ele é uma emissora Que se destaca Lá naquela região Pelo uso sistemático Da tecnologia da informática Com oficinas E difusão de software livre Volkan Costa Foi criador De um portal Na internet Abastecido por vinte e uma Rádio Militária Uma experiência inédita Aqui no Brasil Se unindo Para produzir conteúdo Em áudio Sobre seus municípios Chama-se a Central De Notícias Comunitárias O Podcom A Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares Cumprimenta o companheiro Volkan Costa E desejando sucesso Na sua empreitada Na Argentina E vamos começar A nossa entrevista Com a nossa convidada De hoje Com a palavra Dalma Oliveira Para fazer as honras Da casa Ok Agora são duas horas Mais vinte e quatro minutos Nós estamos aqui No estúdio Com a professora Lourdes Sarmento Ela é pré-candidata A Prefeitura de João Pessoa Nas próximas eleições Pelo Partido Da Causa Operária Boa tarde Lourdes Nós queremos iniciar Essa entrevista Dizendo que é uma série Já entrevistamos Essa é a quinta É o quinto pré-candidato Entrevistado aqui Pelo programa E a gente tem um enfoque Lourdes aqui Muito mais Na perspectiva De estar Questionando Aos candidatos As suas propostas Principalmente na área Cultural De comunicação Que é o foco Aqui do programa Inicialmente Eu queria que você Identificasse A comunidade Que você é originária De onde você vem Quais as comunidades Que você tem Uma aproximação Mais afetiva Vamos dizer assim Aqui na cidade De uma pessoa Ou em qualquer cidade Aqui do estado Da Paraíba Boa tarde Boa tarde A todos os ouvintes Vocês que fazem O programa E para mim É uma iniciativa Boa Para mim Estou descobrindo Aqui muita coisa No programa Que tem várias Rádios Comunitárias Que fazem parte Desse programa Eu acho Que isso é cultura Já que o tema Já vai entrando No tema E na pergunta Que você me fez Eu acho Que essa valorização Da rádio Isso é uma das culturas Que não deve ser Só o investimento Deve ser uma preocupação De todos nós Porque Eu estava ouvindo também Essa rádio Que estava fora do ar Nós vemos aí Que tem um ataque Grande em movimento Contra a imprensa A liberdade de imprensa E a cultura Por quê? Porque a cultura No nosso sistema capitalista Está certo? E o acesso A cultura principalmente Ela é coisa Só para quem tem dinheiro Essa que é a grande verdade Então a diversificação Da cultura A massificação Nos bairros E a gente garantir Que apoiar Uma imprensa alternativa Que possa discutir Uma rádio comunitária Que possa estar trazendo Dentro da comunidade E para a comunidade Os seus problemas Isso vai gerar Está certo? Uma mobilização Isso vai gerar Cidadania Isso vai gerar Está certo? Uma organização Para as reivindicações Que a gente sabe muito bem Que não há um canal De expressão Ou não pode ser expressa Na sua profundidade As reais necessidades Da população Então essa ligação Com as comunidades Eu sou de Mangabeira Minha origem é de Sousa Você já estava perguntando Eu sou de Sousa Sou do movimento Da época dos açudes Da época da seca Que é o que a gente Também está vindo lá Eu vim de lá Essa semana passada Passei por lá E vi também Muitas dificuldades Na própria Os arredores de Sousa Já tem bastante Cidades aqui Paraibana Com problema de seca Então a minha ligação É nesse trabalho Comunitário Já fiz muito trabalho Comunitário Em assentamento rural Já fiz trabalho No São José Já tive uma ligação Muito grande Com São José Já tivemos vários Candidatos Inclusive do bairro São José Tá certo A gente já teve trabalho Que já foi Desde a época da ocupação De lá Do bairro São José Até o bairro E hoje mais em Mangabeira Hoje moro E fico mais tempo Em Mangabeira A gente já fez trabalho Em várias comunidades Então na Cauã Que para mim Foi inovidado aqui Também já fiz projetos Eu desenvolvi em Sousa Era um programa De saúde e prevenção Da ST AIDS Que era financiado Pelo Ministério da Saúde E a gente Em um dos assentamentos rurais Em uma das regiões Foi a Cauã Que é um assentamento rural Então para mim É um prazer Pelo menos Se alguém estiver ouvindo O pessoal socorre O pessoal da comunidade Para mim é um prazer Estar podendo conversar com eles Embora De forma indireta Mas para mim É um prazer Estar sendo Que essa rádio Vá até a Cauã E as outras Demais comunidades São 14 horas e 28 minutos Rádio Tabajara Programa Alô Comunidade Se você quiser fazer Alguma pergunta Se desejar o ouvinte Desejar fazer perguntas Nas nossas entrevistadas Você liga para o 32187928 Nós estamos falando aqui Ao vivo Nos estúdios da Rádio Tabajara Pré-candidata Louro de Samento Você é da coordenação Nacional do coletivo Rosa Luxemburgo Não é isso? Isso A gente perguntaria Quais as políticas públicas Que defende para as mulheres Em João Pessoa Especificamente E também fala o que Haja das políticas públicas De gênero Que estão atualmente Colocadas em prática Na prefeitura da capital É A nossa intenção É um programa Feito por mulheres A gente tem um jornal Escrito Que é o jornal Coletivo Escrito Para o Rosa Luxemburgo E nesse jornal A gente discute Todas as necessidades Das mulheres Que não são poucas Porque a gente entende E tem a compreensão Que há de se defender E o movimento No campo das mulheres Não só das mulheres Brancas Mulheres negras também Que é um setor Muito atacado Um dos setores Mais atacados Principalmente Quando a gente sabe Que tem uma crise econômica Os setores mais atacados São as mulheres E a juventude E a gente sabe muito bem Que as mulheres Enfrentam muitos problemas Daí a importância De ter não só Os coletivos Não só o nosso Mas tantos outros A organização das mulheres Porque a gente defende No campo democrático Os direitos das mulheres Porque nós sabemos Muito grande E nós concordamos Com essa frase Que a emancipação De uma sociedade Que não é nossa É uma frase do Max Que a emancipação De uma sociedade Se mede Pela liberdade Pela autonomia Pela liberdade Das mulheres Então a gente vê Que há um ataque Nesse sentido As mulheres estão perdendo Tem um ataque frontal Aos direitos Desses direitos democráticos E a gente sabe Que o mais que ela Tem avançado No campo econômico Na participação econômica A gente vê que a sociedade Ela oprime muito a mulher E não é só a mulher pobre As mulheres em geral De todas as camadas sociais Então nesse sentido A gente alenca Várias reivindicações Onde a gente está discutindo Desde a questão do aborto Porque a gente tem uma campanha Então o entendimento Conta que Para que o aborto Deixe de ser crime Porque não consideramos Que o Estado Possa intervir Na vida de uma mulher Para mandar ela para a cadeia Porque ela teve Uma decisão Está certo De não ter aquela De não dar continuidade A sua gravidez Então é polêmico Isso aí Porque é muito tomado Como um problema moral Como um problema religioso E esse problema Não se resolve Como também O salário mínimo vital Para as mulheres Como o salário desigual Que a gente vê Que a mulher assume A mesma função Mas tem um salário desigual Os homens Recentemente Teve uma pesquisa Que apontou Apesar de mudar um pouco Mas ainda continua Quer dizer Outra questão também É o emprego Sobre a maternidade Nós vemos Que precisa muito Que os poderes públicos Está certo Por mais que tenha dito Que está avançando Que está atendendo Mas a gente vê Que tem muita necessidade ainda Que não está sendo feito Como creches Para as mulheres trabalhadoras Como também Na questão da justiça Que a gente vê Muita violência ainda É muito reinante Recentemente Morreu uma vizinha minha Foi morto Pelo marido Esse caso aqui De Mangabeira De Carminha Que a gente foi Vivi muito Meus filhos Perto do meu pai E a gente vê Todo dia Sendo as mulheres Massacradas Oprimidas E a gente quer Que seja tratada Essa questão Primeiro a gente faz Uma campanha Muito grande No nosso jornal Rosa Luxemburgo Fazemos uma campanha Durante a nossa Campanha eleitoral Como também Em todos os momentos Que a gente possa Estar discutindo isso aí Contra a violência Contra a exploração sexual Das mulheres E dos adolescentes Quer dizer Tornar a mulher Uma mercadoria Como é Que a sociedade moderna Tem feito Ainda continua fazendo E também Em relação As questões Por exemplo Da justiça A gente tem um programa Que tenha delegacias Não só delegacias Por mulheres Como existe Mas são poucas ainda Mas também Que seja médicos Que seja juízas Que trate essas questões Que sejam feitas Pelas mulheres Então a gente tem Além dessas questões Econômicas E reivindicatórias Também um problema Cultural Que a gente vê Que a mulher Necessita De uma participação Maior Na política A gente também É tanto que o nosso partido É o único partido No Brasil Já foi Se não foi dito Só por nós Dito por nós Mas pela própria Imprensa oficial Que é o único partido Que apresenta Mais de 30% A nível nacional Tá certo A própria direção Do partido 50% É formado por mulheres Onde a gente Reivindica Que a gente estimula A participação Da mulher Na política E também Que ela possa ter Liberdade Para a cultura Porque todas as histórias De cultura Que envolvem as mulheres Antigamente A gente via Que tinha Todo um sofrimento Enfrentamento Às vezes Tinha até que ter Cognomes Tinha que botar nomes Masculinos Para poder Muitas poetisas Muitas Escritoras De um modo geral Tantas mulheres Tantas mulheres Que participaram Das revoltas Da chibata Mãe Do João Cânido E tantas outras Tantas mulheres Que tiveram Eu acabei de você Falar nesse caso De Itabaiana Tantas mulheres Que estão Tá certo Que fizeram parte De vários processos Até de revolucionários De luta Enfrentaram muita coisa E no entanto A gente não vê Digamos assim Um destaque Porque a sociedade Culturalmente Ela ainda é muito Machista Ela é muito Opressora Então essa é a nossa Seria digamos assim De forma mais geral Tá certo As nossas reivindicações E a nossa luta Em defesa dos direitos Democráticos Das mulheres Ok Nós estamos ouvindo A pré-candidata Prefeitura de uma pessoa Lourdes Sarmento Daqui a pouco A gente continua A entrevista Mandar um alô Para Gilberto Bastos Ele que está nos acompanhando Pelo Twitter Dizendo que está O microfone do Fábio Está pipocando Fábio Pode afastar um pouquinho Aí E mandando um alô Para toda a galera Do Cristo É porque o Fábio É louco todo em circo Então O Gilberto Um abraço Gilberto E também para a galera Do Cristo E das adjacências A gente vai dar um intervalo Agora para o nosso Break comercial E daqui a pouco A gente volta ZYI seiscentos e oitenta e nove Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão Transmitindo em mil cento e dez Quilohertz Com dez mil watts de potência Rádio Tabajara M Lá vem Luiz Voando pela direita Pelo meio Vem João Entrando no meio de dois Lá do outro lado Pela esquerda Está aparecendo o Eduardo Sozinho Sozinho Ele está tão livre Que deve ter avançado demais Olha aí no que vai dar Lá vai Lá vai Assim como no futebol No trânsito Todos têm uma função importante Para não travar o meio de campo Por isso Todos devem respeitar Os outros jogadores E a posição de cada um Não estacione seu veículo Na calçada É importante jogar Com responsabilidade Pensando no coletivo Respeite a faixa de pedestre Nunca feche o cruzamento E não pare em fila dupla Se outro jogador Está na posição certa Não atrapalhe o lance Respeite os ciclistas E siga sempre a orientação Dos agentes da CEMOB Mobilidade urbana No trânsito Somos todos do mesmo time Prefeitura de João Pessoa Uma cidade melhor Para todos Toda segunda-feira A partir do meio-dia Na Rede Tabajara Sate Fala Governador Espaço onde você opina E fica por dentro Dos projetos e ações Do Governo do Estado Fala Governador Toda segunda-feira A partir do meio-dia Na Rede Tabajara Sate O som do novo tempo No melhor som Com muito mais música E no esporte Com o escrete do rádio Tabajara Bom motivo para se ouvir rádio Beleza, estamos de volta Agora são duas horas mais Trinta e sete minutos Olha, a Secretaria de Políticas De Promoção da Igualdade Racial Da Presidência da República Sepir Lança a chamada pública 01-12 Para a seleção de propostas Que contemplem A capacitação de lideranças E o fortalecimento institucional Junto aos povos E comunidades tradicionais De matriz africana No Brasil Por meio de estabelecimento De convênios A serem firmados Pelaquela Secretaria A ação é um desdobramento Do seminário Territórios das Matrizes Africanas No Brasil Povos Tradicionais de Terreiro Realizado em 2011 Pela CEPI Que reuniu em Brasília Em dezembro passado Lideranças Tradicionais De matriz africana De diferentes estados E agora se abre Então essa chamada pública Mais detalhes Então Para você que tem interesse Nesse edital Na página da CEPI CEPI.gov.br Se não estiver enganado Mas se você colocar CEPI no Google CEPI com dois P Você vai encontrar A página da CEPI E depois Você procura o edital Para matrizes africanas E se você quiser fazer Perguntas para a nossa entrevistada Você liga para o nosso estudo 32187928 Meu alô para Macarrão Do Vieira Diniz Meu compadre lá do Vieira Diniz Para Marcelo Ricardo Da Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza Nossa parceira Que está retransmitindo o programa E um alô para Geraldo Figueiras Do 13 de maio Também um alô para Jânio Lutero Lá em Cabedelo E para Zuma Nunes Nosso compadre Zuma, né? Também um alô para José de Souza Veloso Nosso ouvinte de estimação também Que a gente gosta muito dele Lourdes Sarmento A gente esteve aqui conversando Com o pré-candidato Donato Bandeira Sobre o Conselho de Comunicação Social Aqui para o município de João Pessoa Como seria um Conselho de Comunicação Social Do município de João Pessoa Que você defenderia Porque o pré-candidato Donato Bandeira Ele diz aqui Que não admite Conselho de Comunicação Que mexa com A iniciativa privada Que ele entende Como censura à mídia, né? Ele não aceita Essa colocação Como é que você vê Essa colocação E para que você Como seria a formatação Desse Conselho de Comunicação Em João Pessoa Para você? Todo Conselho Ele tem que ser formado E controlado Pelos trabalhadores Seja Conselhos Operários Para gestar o município Que seja Os Conselhos Que não funcionam Porque a gente não vê Funcionar os Conselhos de Saúde Por exemplo De Educação Que tem que ser formado Com a maioria da população Sob o controle De quem trabalha Sob o controle dos trabalhadores O Estado não pode Em nenhum município Pode ser a maioria Nesses Conselhos Eu acho que tem que ser Um Conselho Onde a iniciativa privada Não tem a predominância Concordo com a iniciativa privada Muito pelo contrário São concessões públicas Comunicação devia ser De forma estatal De forma a não ter Uma imprensa Porque essa imprensa A gente vê que não tem Neutralidade na imprensa E a grande imprensa A gente sabe muito bem A de quem Ou a que serviço Está a imprensa Tem rádio Tem emissora Aqui por exemplo Que no processo eleitoral A garantia de que a gente Seja tratado de forma Igualitária Nós não somos Porque a justiça Não pode intervir Num jornal privado Por exemplo Está certo Para dar espaço Para nenhum candado Ele chama quem quer Fala o que quer Diz o que quer Mesmo assim Nós defendemos A liberdade total Da imprensa Nós somos contra Qualquer possibilidade De uma intervenção Na imprensa Mesmo assim E nas concessões Rádios e TVs A gente percebe Que o tratamento É totalmente diferenciado Tem TVs aqui Que a gente não participa Por exemplo O sistema Cabrano Que eu vou falar Porque eu já falei Já falei Já respondi juridicamente E vou falar de novo Não tem problema nenhum Já tive vários embates Está certo Físicos e tudo Eu acho que As concessões públicas Eles destratam Não 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 Como na lei Diz o seguinte É obrigado Chamar quem tem Deputado Ou senador E facultado A quem não tem Eles usam O ifacultado Pode chamar ou não Para proibir E nós somos contra Essas grandes empresas Na mão do setor privado Nós somos a favor Do Estado Nessas concessões públicas Em grandes redes Rede de TV Em grandes redes De comunicação Nós somos totalmente A favor Da estatização Acho que por isso Que o conselho Tem que funcionar Nesse sentido De garantir E ampliar Cada vez mais E se não for o caso Não renovar Como a Globo Me parece uma ditadura Fenomenal Estou falando TV Cabrano Da Globo A gente não participa De jeito nenhum Para eu participar Da entrevista Na época das eleições Eu Nosso partido Está certo Que não tem Deputado federal Nem senador É preciso recorrer Juridicamente Toda vez tem que brigar Está certo Juridicamente Para poder participar De uma entrevista Porque de Dos debates Nem passam Nem por perto Nem da rádio Quanto mais da TV Ainda não conseguimos Juridicamente reverter Isso aí Então nós somos Contra isso aí É tanto que Se aqui não fosse Renovado A concessão Com a Globo Ia dizer que o presidente Era ditador Ora Mas para que a ditadura Maior do que essa imprensa Essa grande imprensa Está certo Com os trabalhadores em geral Com as comunidades Todo mundo sabe Nós estamos aqui falando Para as várias rádios comunitárias Todo mundo sabe Como é que eles são recebidos Todo mundo sabe Que não tem poder De intervenção Que não tem como Nem às vezes Você pagando a matéria Você consegue Botar uma matéria No ar Nem nas concessões públicas Nem na Vincular Nem no Nas rádios São concessões públicas E nem nas TVs Você sabe muito bem Que não pode vincular Nem você pagando Muitas vezes Distorcem Intervêm Acabam greve Fazem campanha Caluniosa Às vezes Muitas vezes Está certo Então a gente vê muito bem Aqui em essa grande imprensa Ela está a serviço Por isso que a gente não concorda Que conselho Seja formado Por empresas privadas Ou tem a maioria No setor privado Não senhor Tem que ser a maioria Do setor público E dos trabalhadores Da imprensa Sarmento Em relação Em relação a Enquanto Não ocorre Essa mudança Que o partido Propõe De estatização Dos meios de comunicação Vamos fazer de conta Que você ganha a eleição E o sistema Continue Do jeito Mais ou menos Do jeito que está A gente quer saber É em relação Ao financiamento Que a prefeitura De uma pessoa Pode estar fazendo Ou não A determinada emissora Que cotidianamente Vai cometendo Crimes Delitos E agredindo Os direitos humanos Por exemplo Qual é a tua opinião Sobre isso Como é que deve ser As verbas públicas A destinação De verbas públicas Num cenário ainda Capitalista Vamos dizer assim O que é que o partido Pensa De uma gestão Nesse modelo E como Como fazer Essa divisão Do bolo publicitário Entre as emissoras No modelo atual Nós somos contra Qualquer dinheiro público Para o setor privado Não é só na comunicação É na educação E na saúde Também somos contra Eu acho que tem que buscar Enquanto não se resolve Tem que se criar alternativa Por exemplo Como é que a gente resolve Esse problema Procuro resolver E se a gente tivesse Uma prefeitura Teria muito mais amplidão Muito mais Consistência Teríamos que ter Alternativas Jornais alternativos Panfletos alternativos Uma imprensa alternativa Se não a imprensa privada Vai fazer campanha Por exemplo Contra um partido Como o nosso Chegasse na prefeitura E a gente sabia Que ia ter uma campanha Violenta contra nós A gente teria que ter Alternativa Em nossos próprios instrumentos Isso aí pode Existe As redes sociais Existem várias formas De comunicação Tá certo Rápida Tem os impressos Que a gente teria que Bancar isso aí Pra poder se opor A uma campanha Tá certo Que a grande imprensa Venha fazer Contra um processo De luta Um partido Combativo Um partido Um processo revolucionário É óbvio Que a gente teria que enfrentar E a gente sabe Que tem que enfrentar E é assim mesmo Então a gente E não dá mais Nenhuma concessão Ao setor privado Até acabar isso aí Mas a gente Prima Tá certo Por uma imprensa alternativa O que a gente faz hoje Com o nosso partido Faria de forma mais ampla Se tivesse A frente de uma prefeitura Ou Como um vereador Como um deputado Se a gente tivesse isso aí A gente ampliaria Porque a nossa imprensa Ela é pequena Mas ela é forte Porque a gente é Totalmente independente Não depende de ninguém A não ser da própria população Da venda e da compra do jornal É uma relação direta Com a população que a gente tem Onde a gente faz Nossas análises Onde a gente faz Nossas pesquisas Onde a gente acompanha As questões internacionais Lê em várias línguas Faz a nossa própria empresa Então a gente tem Um jornal da juventude Nós temos o jornal Mulheres Nós temos o jornal Negros Que é o João Cândido Nós temos Que é do coletivo João Cândido Que trata só das questões Inerentes A causa E a luta Da população negra Como das mulheres Nós temos o jornal Causa Operária E temos os jornais E boletins diários Onde a gente dirige Nossos sindicatos Onde a gente tem gente dirigindo Nossos boletins São diários Distribuídos diariamente Com os trabalhadores E eu acho que teria que fazer Folhas municipais Tem como Um prefeito Se opor A uma campanha Da grande imprensa E por falar nisso Sarmento Qual é a estratégia Que vocês vão usar De comunicação Para a eleição desse ano Você já falou um pouco Do arsenal Que vocês dispõem Mas eu queria que você Destrinchasse um pouco mais As estratégias de comunicação Que o PCO Costuma usar No período eleitoral Além do corpo a corpo Claro Mas essa estratégia Da chamada Comunicação alternativa E queria que você avaliasse também A performance Da comunicação alternativa Aqui no estado da Paraíba Além da imprensa Do partido Mas as outras Essa rede de comunicação Alternativa E comunitária Aqui na Paraíba Eu diria assim Que é ínfima É muito pequena Apesar da gente ter um jornal Mas é muito pouco É muito pequeno ainda Apesar de um jornal Ser consistente Um jornal ser de pesquisa Como o nosso Um jornal que trabalha Análise Tá certo Mas ainda é muito pequeno É preciso que os outros partidos Maiores inclusive Que no campo da esquerda Tivessem uma imprensa Não só o nosso Tivessem todo um esforço Para ter uma imprensa É muito mais ampla Muito maior Que se tivesse culturalmente Fosse formando essa cultura Da gente ter uma imprensa alternativa Uma imprensa própria Daria muito mais resultado Os movimentos sociais como todos Os movimentos populares Os partidos de esquerda Tá certo É Os jornalistas Tem tanta coisa As rádios comunitárias Meu O papel de uma rádio comunitária É um negócio poderosíssimo Se tivesse de fato Tá certo Uma iniciativa Do ponto de vista De formar De educar politicamente A população Não só de educar Mas também de De mobilizar Seria um negócio Por isso que essa perseguição Às rádios comunitárias Por isso que esse caça-caça Ninguém dá concessão Às rádios comunitárias Por isso que essa briga infernal De fechar Nós vamos até a favor Das rádios clandestinas Que tivesse as rádios Você entendeu Nós somos contra Essas intervenções Que a Polícia Federal faz Que o governo faz Perseguindo as rádios clandestinas Que isso aí Não vai chegar um tempo Que vai ser uma necessidade Tão real Que não vai dar conta Não tem perseguição Que dê conta Dessa necessidade Que a própria população Vai encontrando De forma alternativa Para expressar Para expor Para ser um canal De mobilização Então a imprensa Nós tomamos Como um canal De expressão De mobilização Então eu acho Que a gente tem que ampliar A própria causa operária Tem que ampliar Nós estamos em uma campanha De assinatura do jornal Tem que ampliar A nossa imprensa sindical Tem que ampliar A imprensa popular Tem que melhorar Que ainda é muito reduzido O nosso número E os outros partidos Deveriam também Os outros partidos Como a PCU O PSOL O próprio PT Que não tem mais imprensa Na nossa época Quando eu militar no PT A gente tinha Procurava ter uma imprensa Procurava discutir De forma alternativa Eu acho que tem que crescer As iniciativas Todos os movimentos Parar com essa história De fazer Ficar bem na fita Ficar bem na foto Com Globo Com grandes imprensas Com grandes jornais E criar sua própria Alternativa De imprensa Para se contrapor Porque vai chegar Uma hora Que isso aí Eles não vão dar Nenhum espaço a nós E aí Como é que a gente tem Não tem nada preparado Quer dizer Desse ponto de vista Dos partidos de esquerda Só o nosso partido É que está preparado Para se fechar Absolutamente Qualquer coisa A imprensa toda Nós temos A gente sabe fazer Tanto que a gente Está buscando também Uma rádio na internet E TV também A gente já tem Estrutura montada De edição De tudo mais Porque a gente sabe Muito bem Que não pode esperar Tem que construir Porque na hora Não vai ter espaço nenhum Se já é mínimo Aí que não vai ter nenhum Por isso que eu acho Que o movimento negro As mulheres Oito de março Todos esses movimentos Todo o pessoal Das comunidades Buscar Criar Seu espaço E sua alternativa Própria Tanto na rádio Difusora Na rádio difusão Como nas imprensas Nas TVs As TVs universitárias Tem que dar Um tchan Nessa imprensa Alternativa Essa para mim Seria a saída São 14 horas E 51 minutos Estamos ouvindo Louto Sarmento Do PCO Pré-candidato A prefeita João Pessoa Foi realizado O quarto encontro De jornalistas Do Nordeste O evento foi promovido Pelo Fundação Banco do Brasil E abordou Como tema geral A superação Da pobreza E o desenvolvimento Sustentável Contando com a presença De comunicadores De nove estados Nordestinos O encontro Foi realizado Entre 16 e 18 de maio No Porto de Galinha Em Pernambuco Fez com que os profissionais Da imprensa Nordestina Debatessem temas Urgentes Como plataforma De tecnologias Sociais Na Rio Mais 20 A inclusão digital E protagonismo social E a universalização Da água Lançamento A gente tem duas perguntas Aqui para você Para a gente encerrar São 14 e 52 Não vai ter tempo Porque a gente tem Muitas perguntas Mas infelizmente O tempo nosso é pouco Transporte público Você sempre defende A estatização O transporte da capital Aqui é um horror É uma calamidade Você teria coragem Mesmo de estatizar As empresas Porque você sabe Que esse pessoal É muito poderoso Dizem inclusive Que é quem elege É quem elege Com certeza Absoluta Você acha que isso Seria a solução Estatização de transporte Porque outra coisa E desemprego Que é o grande problema Da população O que é que você propõe Para reduzir a jornada De trabalho Sem reação de trabalho Isso depende de leis federais Não depende de prefeitura Como é que Me diga concretamente O que é que você Poderia fazer Para combater o desemprego Da ocupação e lazer Para a população Principalmente os novos Da periferia Cabe a prefeitura Fazer o que é da prefeitura Prefeitura tem funcionários Prefeitura tem assembleia Câmara aliás Pode mandar a lei O que é que impediu De Getúlio Vargas Chegar numa canetada Construir a lei Dos trabalhistas Ninguém impede O problema é que Vai ter pressão Eu concordo com você Vai ter uma briga Uma pressão muito grande E um partido como o nosso Tem que estar apoiado Na população Se quiser comprar A briga com os poderosos Não tem jeito Não tem outro jeito Então óbvio Que a gente é a favor Da estatização Dos transportes Como já teve Tá certo Tem estados Que já dá direito Ao estudante entrar O passe livre Que é outra reivindicação Que nós defendemos A nível nacional Para os desempregados Por que não dá Um passe livre Para o desempregado Procurar emprego A gente sabe muito bem Que o município Pode sim Contratar Não encareceria a passagem Para o passageiro comum Nada Encareceria nada O lucro é muito grande Desses empresários É o tipo de É o argumento deles É o argumento que eles usam Usam aquelas planilhas Inventam aquele monte de coisa Compram um monte de gente Para provar O aumento de tarifa E os prefeitos Que são sustentados Muitos deles A maioria das campanhas E tudo mais Desse setor aí Concordo com o aumento Que é vergonhoso Uma passagem Dois e vinte Quando a gente sabe Muito bem Tá certo Ontem Eu estava vindo aí Do Bessa Estava conversando Com um trabalhador Diz assim Que o empresário Não quer que bote Não quer que bote Ponto eletrônico Nós somos Você veja Que situação Que eles vivem Pedindo ponto eletrônico Quando a gente É contra o ponto eletrônico Os trabalhadores Dos transportes urbanos Eu vinha conversando Com um deles Dizendo que tem Estão pedindo Que tem Posto o ponto eletrônico Porque A empresa Cobra Não paga as horas extras Eles trabalham Mais de doze horas De graça E são oito Eles trabalham Muito mais E não tem como Controlar Por isso que eles Reivindicam O ponto eletrônico Você vê como é A situação de exploração Desse setor Da 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 Dos transportes Isso aí é um negócio Que não dá prejuízo Você paga No capitalismo Você só compra Só paga um serviço Depois que você utiliza Você vai no supermercado Faz a feira Quando você vai saindo Você paga Que é o correto Juridicamente É você pagar Quando você Tem um serviço O transporte coletivo Você paga antes de usar Você compra Pré-pago Você já compra Com antecedência Não tem Não tem perca Nenhuma Muito pelo contrário Qual o prejuízo Que tem Até o preço Do ônibus Para você comprar Novos ônibus Pasmem Vem da passagem Está na planilha Compra de novos ônibus É certo É um negócio É um negócio Que o capitalismo É um negócio De ouro Por isso que Essa briga Muito grande É uma briga De dragões Digamos assim Está certo Pelo controle Pela concessão pública Que é uma concessão pública Se já está dizendo É uma concessão pública Como várias outras questões Óbvio que É tão importante E essencial Para a população Que não pode ser privatizado É concedido A exploração Então por quê Qual o prejuízo que tem Se eles tem muito lucro Por que o estado Ou o município Teria que ter prejuízo Muito pelo contrário Não tem Não teria sentido Quer dizer Que o problema É que Como nós estamos Enfrentando uma crise Muito grande Do capitalismo Que é o liberal Chamado Capitalismo liberal Então tem que abrir Qualquer coisa Qualquer serviço Para poder ser Ver que O capital Privado Pode explorar Aquele serviço Essa é que é a briga Então Não pode ter certeza Que a briga Teria que ter Apoio da população Para comprar Não tenho nenhuma dúvida Não sou nenhuma inocente Achando que Qualquer transformação Aqui que a gente Fosse fazer A serviço da população A gente não enfrentaria Os poderosos Com certeza absoluta Eu acho que A gente seria caçado Se fosse o caso Mas a briga Seria muito feia E a gente tem que estar Preparado Tá certo Para fazer o que é necessário Então nesse sentido A gente defende também A estatização Porque garantiria O direito de ir Viver dos estudantes Que precisam estudar Dos desempregados E a prefeitura E a prefeitura Pode abrir Muito serviço Pode abrir Muita frente De serviço Tá certo Para criar emprego Pode estimular Tá certo Pequeno Tem muita coisa Que pode ser feita Porque senão Um país Que já foi feita A evolução Quebraria Muito pelo contrário Se tornou mais potência Do que o capitalismo O problema É que a exploração É para pouco Quem tem acesso É quem explora São poucos E a grande parte Da população Que é explorada E os trabalhadores Eles não tem direito A nada Por isso nós somos Contra Essa história Da privatização Dos transportes coletivos Ok São 14h57 Nós estamos ouvindo A pré-candidata Lourdes Sarmento Do partido Da causa operária Na série de entrevistas Que o Alô Comunidade Vem fazendo Aqui na Tabajara AM Com os pré-candidatos Na eleição 2012 Para a prefeitura De uma pessoa Sarmento Eu queria que você Nesses minutos finais Fizesse uma síntese De propostas Na área de cultura Saúde E também você Colocasse aí As suas Suas estratégias De Convencimento Vamos dizer assim Para o eleitorado Para fugir um pouco Desse voto Normal Desse voto convencional Os votos De cabresto Que ocorrem Normalmente Nas eleições Municipais Em todos os municípios Eu tenho aqui Uma pergunta De gaveta Nossa Pergunta de gaveta Que mandaram aqui Dois minutos Que a galera Manda tudo isso É impossível E foi o poeta Foi o poeta Que mandou aqui O poeta Augusto dos Anjos Ele sempre manda Alguém de Augusto dos Anjos Uma pergunta de gaveta Pergunta de gaveta É complicado Mas se você quiser responder Você responda Se você não fosse Candidata Em qual dos nomes Que estão postos aí Você poderia Eventualmente votar Votar nulo Votaria nulo Mais uma militante Do voto nulo Não sou anarquista Do ponto de vista Do anarquismo Que defende por princípio Nós defendemos O voto nulo Como voto de protesto Quando você não tem alternativa Porque a própria A própria burguesia Permite que a gente vote nulo É tanto que tem na urna eletrônica O voto branco E você também pode votar nulo É democracia Agora A gente vai votar Só for que todo mundo vote Mas eu não sou obrigada A votar em ninguém Ninguém é obrigado A votar em ninguém Nem no PCO Ninguém é obrigado a votar Nem pelo fato De a gente fazer O trabalho comunitário E qualquer coisa As pessoas tem Obrigação de votar na gente Porque a gente sabe muito bem Como é um processo eleitoral É um jogo de cartas marcado Você tem um minuto Para responder O que? Faça cultura e saúde Então vamos Saúde sinteticamente De forma sintética Por dizer também Que é estatização A gente é a favor De toda estatização Óbvio Porque a gente luta Contra o lucro Quem luta contra o lucro O privado Só pode ser a favor Da estatização Por isso que a gente É a favor da estatização Por um problema Econômico e político E a cultura Eu acho De que a gente precisa Ter acesso à cultura O capitalismo não oferece Sabe muito bem A juventude Que é cultura A cultura não tem A gente só vê Que jogada no ar Na mídia Em toda imprensa Só é valorizado O que culturalmente Destrói o indivíduo A gente está no processo Um momento muito ruim Da cultura Então acho que a gente Tem que democratizar Essa cultura A gente fazer Várias coisas nos bairros Acho que tem que descer Mesmo para os bairros Garantir os da terra Também Garantir os de fora Porque a cultura Eu não vejo Que é só local não Eu vejo o mais amplo A cultura negra Deixar vir A cultura Nossa Que tem tanta coisa Que está sendo morta Porque a luta É porque a cultura Não se torne Ou a expressão cultural Não se torne mercadoria Essa é a grande luta Nossa Para que a cultura Seja do povo Controle do povo Dos próprios trabalhadores Eu acho que teria que Ampliar Está certo Dar acesso A gente é a favor De que o estudante Tenha acesso livre Nos teatros Por exemplo No cinema E tudo mais E eu acho que tem que financiar Tem que financiar A cultura local E a cultura nossa E muito obrigada 15 horas e um minuto Muito obrigado pela presença Aqui no Alô Comunidade Dalma Oliveira Eu queria mandar um abraço Para a Fabiana Veloso Que está ouvindo Júlia Veloso E Dona Zalba Lá na torre Seu Fernando Que são ouvintes Assisos também Do nosso Alô Comunidade No sábado que vem Mozar Nós já estamos Agendados O pré-candidato Ítalo Kumamoto Nesse mesmo horário Aqui no Alô Comunidade Alô Comunidade Produção de Fabio Mozar Dalma Oliveira E Fabiana Veloso Locução Madriana Felizardo Do apoio técnico Luciano Coprodução Marcos Veloso Assistente Jacinto Moreno Meu cumpadre Jacinto E voltamos no próximo sábado Até lá E obrigado a Luciano Júnior Aí na técnica Até sábado pessoal ZYI seiscentos e oitenta e nove Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão Transmitindo em mil cento e dez Kilohertz Com dez mil Watts de potência Rádio Tabajara M O melhor som Com Música